1, 2, 3, vai! 1, 2, 3, vai! Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois Irmãozinho Pois o nome é Vestão 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 Você é você Vestão 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 Eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu fui abrir o ódio dela no rolê Janta, cadê? Hoje tudo, o valor do mundo não vale nada Tire, tira e vai chamando a repousada Você é a rua e eu em casa Naquela zona, usando nada Não é melhor Hoje a gente lá Hoje a gente lá Hoje a gente me apaixona por essa barulha Por essa acorda que só desmigna Eu já me enxama Já me enxama Car surrounding Uhô, quando o mundo falou Vai eu jogar, mas o meu coração chando Uhô, é que ela entrou É o meu amor, mas o meu amor é de novo Falou, mas não chorar mais o meu coração jogou E que ela tem fama, é ruim na mão, mas é curante Porque eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apassionar, se preparar Se se apassionar, se preparar Se se apassionar, se preparar O sofrimento é que eu jogo sem sentimento Eu quinto sem sentimento Se você vai sonar, se prepara Que o sofrimento vai crescer E eu não posso ser ouvido Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria O meu alemão É casamento, a dor é cachorrasa Pra cá contra as vertinhas Mas eu gosto de jogar Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada É casamento, mas eu quero é cachorrada Mas a conta é certinha Mas eu gosto é da casa É só botada nas cachorras Botada nas sentadinhas Só nas putas Na putas Na putaria É só botada É só botada nas cachorras Botada nas sentadinhas Só nas putas Tendo a situação E queimando as folhinhas Parra o paredão Baixinha, Alana Baixinha, Alana Quero ouvir minha galera Solta a voz comigo, vá E hoje a noite Eu vou Vou lembrar Você vai beber Vai chorar Você vai beber Bota no pijão Hoje se prepara Que hoje a noite Eu vou Vou lembrar Bota pra já Você vai beber Vai chorar Pra que? Pra que? Pra que? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Tchau! Vamos! Hoje o vagabundo não vale nada Tive cara impaixonada a reivindicar Você é uma Eu em casa Na queratória Usando nada Vai ser Simbo Simbo Hoje a gente vai Vai! E quem larga não passa A noite acordada Na cama A noite é barrada Esperando o praixo em carraba E quem larga não passa A noite acordada E quem larga não passa